Oi, oi, gente! Mais um vídeo e eu vim trazer, finalmente, favoritos de algum mês. E eu trouxe favoritos de julho e... é, são os favoritos mais recentes mesmo. Desculpem o barulho, eu tentei esperar, mas tá tendo obra num prédio aqui do lado, então vai ficar essa barulhada mesmo. Então, gente, vou começar com a maquiagem, meus favoritos desse mês de julho. Então, pra começar a preparação de pele, eu vou favoritar duas bases, na verdade, um BB Cream e uma base. Esse aqui é o BB Cream da L'Oreal, ele tá quase vazio, a minha é na cor média, eu gostei muito, eu usei, assim, praticamente todos os dias desse mês. Teve o Acordei Maquiada, que eu fiz uma série pequenininha de vídeos, Acordei Maquiada. E, nos dias que eu não gravei, eu tava usando esse BB Cream da L'Oreal. Usei também, é, bastante, essa minha base da Bourjois, que é a Health Mixerum. Então, foi minha favorita desse mês de julho. De corretivo, eu vou favoritar essa minha caneta. Essa minha caneta da Make B, que é a Flash Iluminador Corretivo para Olhos e Rosto, efeito anti-fadiga. Então, ela é muito prática, o aplicador é muito bom, assim, já facilita, você já coloca nos pontos que você quer corrigir, iluminar. E você aperta aqui em cima, o produto sai aqui no aplicadorzinho e você passa. Eu adorei. Pó, eu favoritei dois, que são pós translúcicos. Primeiro, esse aqui da Elf. Esse daqui é um pó translúcido, matificante, e a cor dele é o Corrective, ele é no tom amarelo. Eu fiz resenha, eu fiz resenha não, eu mostrei quando eu comprei lá no blog. Então, se vocês tiverem curiosidade, dá uma olhadinha lá. Eu comprei no site BeautyJoin, vocês podem olhar. Então, eu praticamente esse mês, eu passava o corretivo aqui abaixo dos olhos e matificava, selava com esse pó amarelo, porque ele é próprio para corrigir as olheiras. E outro pó que eu vou favoritar esse mês é o Blot da MAC. Esse é o Blot, o meu é na cor Medium Dark. Também usei bastante. Vou favoritar dois pincéis, que eu já tinha falado que eu não tinha gostado. Esse aqui, da Make B, que é um pincel para base, eu não uso como pincel de base, eu uso para corretivo. E agora eu estou gostando dele. Quando eu comprei, ele ficou meio careca. E aí eu não gostei, eu fiquei muito chateada. E o outro que eu gostei muito, que eu usei pra caramba, é esse pincel blush da Make B também. Só que eu uso para fazer contorno. Eu acho ideal, assim, eu adorei. De blush e de contorno, eu vou favoritar esse blush da NYX. A cor dele é o 01, Mocha, Mocha. Ele não tem brilho, ele é esse cor, assim, é um rosado, é um rosa queimado. Não tem brilho. E eu usei também quase todos os dias desse mês de julho. E o contorno, que eu estava usando muito, mas quebrou. Quebrou dentro da minha bolsa. Quando eu tirei, já estava todo despedaçado. Eu estou até sem coragem de abrir, porque eu vou fazer o maior sujeiro. Não sei o que eu vou fazer com ele, mas foi o meu favorito. Esse da Wet n Wild. De iluminador, eu vou favoritar o High Beam, da Benefit. Essa daqui é uma miniatura que eu ganhei no Beauty Score, naquele kit. Que eu também mostrei em vídeo, que eu recebendo, né. Ele é muito bom, ele é perfeito. Ele é tudo o que todo mundo realmente fala. Então é maravilhoso. Bom, para olhos, eu vou favoritar esse Paint Pot, da MAC. É o Painterly. Ele é muito bom com base de sombra. Ele é um tom da pele, não tem brilho também. Parece um corretivo. Só que ele faz a sombra durar. O dia todo, a noite toda. Ele é maravilhoso. E ele fixa bem. De sombras, eu tenho que favoritar esse quinteto da Vult. Esse daqui é o quinteto 3 Drama. Eu usei pra caramba. Quem me acompanha no Instagram e na fanpage, viu que eu usei bastante essas tonalidades. Então, favorito do mês. Também de olhos, a máscara que eu mais usei esse mês foi a Super Shock Max, da Avon. O aplicador dela é bem grandão. E ele deixa os meus cílios separados. Ele dá volume, mas não deixa os cílios um grudadinho no outro. Então, eu gostei bastante. É prático. E ele seca rapidinho. A máscara que seca é rapidinho, então não mancha. De batom, eu vou favoritar a caneta. Batom-caneta da Sabrina Sato. Essa é na cor Sweet Purple. Eu comprei. Eu até fiz um vídeo de comprinha da Yes Cosmetics. E o que eu tinha comprado naquela época, eu perdi. Eu voguei fora. Não sei o que aconteceu com o meu batom-caneta. E aí, eu acabei comprando de novo. E ele é um rosa fúxia, muito bonito. E ele tem acabamento mate. Que eu adoro. Então, eu tô apaixonada nesse batom também. Bom, de maquiagem é só isso. Eu preciso favoritar aqui esse lenço umedecido da Knits. A marca é Knits. Então, ele é um lenço umedecido, com aloe vera. E aí, eu uso pra tirar a maquiagem. Ou mesmo pra higienizar a pele rapidinho, assim, à noite. Ele é muito bom pra... Ele não demaquila. Mas eu tiro um lenço e umedeço com dematulante. E tiro a maquiagem. Então, assim, ele vem bastante. Dura pra caramba. Os lenços são bem macios. Então, eu gostei muito. Com certeza eu vou comprar mais. Posteriormente, eu quero fazer um vídeo só de lenço demaquilante. Lenço demaquilante mesmo. Que eu tenho muitos. Eu comprei de várias marcas. Eu tô experimentando todos. Porque eu quero depois fazer um vídeo só sobre isso pra vocês. Então, saindo de maquiagem, eu vou falar um pouquinho... Eu fiz um vídeo sobre os meus favoritos de inverno. Então, eu falei de hidratante corporal. Eu falei de sabonete líquido. Então, eu quero... Vou falar aqui só mais uma coisa de hidratação de pele. Que eu não tinha falado no outro vídeo. Que é esse óleo corporal. Sakura no Ki. Que é a flor de cerejeira. Da Emporio World Store. Então, é um óleo corporal. É muito cheiroso. E aqui no fundo, ó. Tem um pó cintilante. Que a gente balança. Ele se mistura. E quando a gente passa, a pele fica acetinada. E fora o cheiro que é muito bom. Então, eu comprei esse aqui no final do ano passado. Não usei muito no verão. Porque ele é bem oleoso. E agora, no inverno, eu tô usando pra caramba. É muito bom. O cheiro fica, assim, no banheiro todo. Depois você vem pro quarto e fica o cheiro no quarto. É muito bom. Bom. E pra finalizar, eu tenho uns dois favoritos do mês. Que, pra começar, vocês podem ver aqui. Vela. Depois que eu vi o vídeo da Nina Secrets. Ai, quem mais falou de vela? O Lu, do estilo bifásico. Aí eu fui atrás de vela também. Eu sempre tinha medo de ter vela dentro de casa, no quarto. E aí, eu fui atrás da Yankee Candle. E eu acabei descobrindo outras também. Porque a Yankee Candle aqui no Brasil é muito cara. Então, a primeira vela que eu vou favoritar é essa daqui. A fragrância dela é Ocean Blossom. É da Yankee Candle. Ela é pequenininha. Eu achei na Kamikado. Custou R$44,90. Tinha várias fragrâncias. É de vidro, potinho. Tem a tampinha. E esse daqui é a que menos. Menos enjoativa que eu achei lá na loja pra poder comprar. Tinha de outras fragrâncias. Tinha de outros tamanhos. Só que a grande dessa daqui não é de tampinha, não. Tava, sei lá, R$90,00. Alguma coisa assim. Então, eu fiquei com receio de comprar. Mas vou te falar que eu tô com vontade de voltar lá e comprar a grande. Essa pequena tá durando já. Eu vou mostrar a outra favorita. Tá durando mais do que a outra que eu também comprei na Kamikado. E eu só acendo, assim, normalmente quando eu tô em casa, que eu deito aqui na cama pra ler um livro, pra editar um vídeo, pra assistir algum filme. A noite, antes de dormir, eu deixo acesa mais ou menos uma hora e depois eu apago. Pra apagar é só colocar a tampinha em cima que ela apaga sozinha. Não durmam com a vela acesa, que é perigoso. Então, essa daqui é a minha favorita do mês. Eu tô querendo voltar lá na Kamikado pra poder comprar de outras fragrâncias e se bobear a maior. Então, a segunda vela favorita que eu também comprei na Kamikado é essa daqui, ó. Ela é Mimosa Rosa. Da M&Sense. Vem três velas. Aqui. Vou admitir que eu comprei por causa da embalagem. E são três velas que vêm, assim, num copinho. Eu gostei do cheiro. É um cheiro de baunilha misturado com rosas. Não sei, é muito gostoso. E são três. Só que ela, quando a gente acende, ela não exala tanto o cheiro dela, não exala tanto quanto da Yake Candle. Então, eu acabei usando duas. Essa daqui já tá tadinha. No final, no final, no final. Essa daqui ainda tem um terço de vela, ainda. É bem cheirosa, só que o cheiro dela não é tão forte. Não fica, não impregna tanto quanto da Yake Candle. Mas os potinhos são lindos, a embalagem é linda. E essas três velas custou... Deixa eu olhar aqui embaixo. Também na Kamikado custou R$ 49,00. Lá na Kamikado. Então, é isso, gente. Esses foram os meus favoritos do mês de julho. Eu quero fazer, breve, fazer um update dos meus produtos de cabelo. Eu mostrei dois vídeos de hidratação. E eu quero fazer agora um vídeo só de produtos que eu tenho usado no meu cabelo. E também quero fazer o vídeo dos lenços demaquilantes que eu tenho usado, que eu tô experimentando. Então, é isso. Se vocês gostaram do vídeo, cliquem em gostei. Se inscrevam no meu canal. Curtam a fanpage, que tem sempre novidades. Eu sempre posto fotos do que eu tô fazendo. Dicas. Então, é isso. Se você também tem favoritos do mês de julho, deixe um comentário aqui embaixo pra eu ver. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau.